Aconteça o que acontecer, acontece o que acontecer, a vida tem que continuar. Boa noite, humanos. Meu nome é Esqueira Jônia. E esse é o Alerta Nacional. Aqui na TVA Crítica, rede de TV para todo o Brasil. Ontem eu falei que iria viajar, mas resolvi cancelar. Motivo, coronavírus. Faço parte do grupo de risco. É muito importante a gente cuidar da nossa saúde e também do próximo. Já são sete mortes e os números de casos no Brasil só aumentam. Na edição de hoje, vamos abrir mão um pouco da nossa linha editorial para trazer informações sobre essa pandemia. Eu vou para o intervalo muito rápido e a gente volta. e torcendo por dias melhores que o Senhor Jesus Cristo tenha piedade do nosso povo. E vamos tocar a vida do jeito que ela não é? Do jeito que dá. Vamos lá. CPF cancelado. Vamos fazer o seguinte. Vamos pegar um CPF para cada um. Vamos começar a cuidar da saúde aqui também. Não é? Vamos dar exemplo para o pessoal de casa. Você de casa fique atento. Não é hora de estar compartilhando do nada, não. Só amor, amor. Muito amor e carinho. E oriente seu pai e sua mãe. Oriente. Não brigue com eles, não. Oriente. Só oriente. Pai, mãe, não dá para ir para a rua. Não dá. Criançada? Difícil. Eu sei que é difícil. Ficar trancado em casa, na sua idade, deve ser terrível. Agora sim. Entra em todos. CPF cancelado. CPF cancelado. Um jovem que se exibia nas redes sociais com armas de fogo e se passava por integrante de um grupo criminoso, foi morto a tiros no Pará. Foi morto a tiros no Pará. Detalhe. A vítima já tinha sofrido duas tentativas de homicídio. Ela achava que era a gatinha e que tinha sete vidas. Agora foi ostentar onde? No inferno. Gebs Assunção. Olá, Siqueira, elenco e telespectadores do Alerta Nacional. Infelizmente, foi registrado mais uma execução aqui em Marabá, sudeste do estado do Pará. Trata-se de Ana Vitória Guimarães, 19 anos de idade. Ela foi executada com disparos de arma de fogo em um projeto do programa Minha Casa Minha Vida, do Governo Federal, chamado Residencial Tiradentes, aqui no município de Marabá. Essa era a terceira vez que tentavam contra a vida dela. O ano passado foi registrado uma tentativa de homicídio contra ela, disparo de arma de fogo na orla da cidade. Esse ano, em fevereiro, golpes de faca contra ela, também no município de Marabá. E ontem os algozes conseguiram consumar essa execução. Vale frisar também que ela aparecia constantemente nas redes sociais aqui de Marabá, nas plataformas digitais, se exibindo com arma de fogo e se fazendo passar por integrante de uma facção criminosa. O delegado Vinícius Cardoso das Neves, diretor da seccional de Polícia Civil da Folha 30, aqui de Marabá, tem mais informações a respeito dessa situação. Em relação às duas tentativas anteriores, a investigação está num estado bem avançado. Essa vítima, ela foi orientada, de forma bastante veemente, por agentes de segurança pública a se retirar daquela localidade, mesmo porque ela já havia sofrido outros dois atentados, que estavam sendo investigados pela Polícia Civil. No entanto, infelizmente, ela sofreu uma nova emboscada e veio a, de fato, ser vítima de homicídio. A polícia já traçou uma linha de investigação e já tem fortes indícios de quem possa ter executado Ana Vitória Guimarães, 19 anos de idade. Você sempre alerta as pessoas aí para não andar com más companhias e, principalmente, não se exibir nas redes sociais com armas de fogo. Eu sou Jebson Assunção, repórter do Grupo Livre de Comunicação Rede TV Marabá Canal 38.1, com imagens do cinegrafista João Freitas. Obrigado, Jebson. Obrigado. A Bibi do crime, olha a perigosa aí, a Bibi perigosa do crime. Essa é a da vida real. Pelo menos era. Mataram. Mataram. E toda semana, toda semana eu mostro alguém aqui, uma moça dessa que se envolve com vagabundo, com o que não presta, apanhando na cara, o vagabundo raspando a cabeça dela, cortando o cabelo dela. Toda semana tem uma aqui. Mas se você acha que não vai acontecer com você, lasque-se. Eu vou botar você no telão. Está aqui, olha. Mostra ela com arma. Ela com duas pistolas na mão e mandando um recado. Ela dizia que era de facção criminosa. Olha que orgulho para o pai e para a mãe. Eu sou de uma facção. É merda nenhuma. Está aí o resultado. Camarada, eu fui fazer uma visita na casa de vocês, vocês matam. E ela escreve com uma beleza, né? É a juventude de hoje, viu? A pátria educadora que deixou. Olha aí. Nem escrever sabe. Não sabe nem escrever. Está aí. Com a pistola na mão. Dá para ver aí. Está escuro, mas dá para ver. Uma .40. A mini, né? Uma mini glock. Olha para aí. Tem hora que ela está com duas pistolas aqui assim na mão. Isso é mostrando. Era a Bibi perigosa. E os policiais disseram, olha, tu desaparece, viu? Tu desaparece daqui, dessa área. Os vagabundos estão querendo te pegar lá. Que nada, meu! Eu sou a Bibi perigosa. Um técnico de enfermagem do Hospital das Clínicas de Ceilândia foi preso em flagrante por ter abusado sexualmente de um paciente inconsciente na UTI. É fim de mundo, não é? O fato foi testemunhado por uma funcionária da limpeza do hospital. E tem mais. Há indícios que esse nojento possa ter abusado de outra paciente. Wagner Relâmpago, conta tudo. Uma paciente internada aqui, nesse setor hospitalar de Ceilândia, que é na 17, que inime 17. Ela estava há muito tempo no hospital. Na madrugada de hoje, por volta dos 30 minutos, uma funcionária do setor de hotelaria, na área de manutenção e limpeza do hospital, observou que um técnico de enfermagem estava fazendo os procedimentos com essa paciente. Ao se aproximar, o técnico não havia percebido a presença dessa mulher. E ao notar a presença dela, ele se assustou. E essa funcionária observou que o técnico estava semidespido e com o pênis ereto e para o lado de fora da roupa. Ela, então, perguntou o que ele estava fazendo. Ele saiu do local e foi embora. A funcionária notou também que ele estava utilizando um biombo para impedir que as outras pessoas que estivessem do outro lado tivessem acesso ao que ele estava fazendo de procedimento com aquela mulher. A funcionária foi até o enfermeiro-chefe da unidade e informou o que havia acontecido, que ela tinha presenciado. O enfermeiro, então, chamou o técnico, o Sérgio, e pediu para que ele tirasse o biombo do local, pois não havia necessidade, pois os outros pacientes já estavam dormindo. A alegação de Sérgio é de que, não, eles podem ver a paciente despida e eu não queria que eles vissem. Alegou também que estava fazendo aquele procedimento de raspagem da área vaginal dessa paciente, que estaria com os pelos ubianos altos em razão do tempo que está internado. O biombo foi tirado pelo chefe da enfermagem. Alguns momentos depois, o técnico colocou novamente o biombo e voltou para o procedimento. novamente, a senhora que estava na área de limpeza vem e observa ele no mesmo procedimento, com a roupa semiaberta, sem aquele roupão que é usado por quem trabalha em UTI. Imediatamente, ela aciona, chama o chefe da enfermagem que vem e nota. Não consegue vê-lo, procedendo, fazendo nada com a paciente. Mas, observa que a roupa dele está com a barguilha aberta e com a roupa suja de sangue. O Sérgio alega para o chefe dele que essa situação teria sido provocada porque a paciente estava no seu período menstrual e teria sujado o seu uniforme. Uma das pessoas que presenciou a situação veio aqui na delegacia e fez a denúncia para a equipe de plantão. Imediatamente, os agentes se deslocaram ao local e constataram que realmente todos os vestígios, além dos depoimentos escolhidos do pessoal do hospital, que se tratava de um crime sexual. Diante das acusações, diante dos fatos constatados, o delegado autuou o Sérgio como inculso nas penas do artigo 217-A do Código Penal, ou seja, estupro de vulnerável. Depois de ouvido aqui na delegacia, ele vai ser encaminhado ao DPE e vai ficar à disposição da Justiça. DPE e vai ser encaminhado ao DPE e vai ficar à disposição da Justiça. É ou não é? Os técnicos de enfermagem, nesse momento, que Deus abençoe eles, os médicos e o pessoal da limpeza e do hospital. Olha, de quem está envolvido nessa mega-operação. Mas isso é um covarde, isso é um vagabundo. A vítima estava inconsciente, inconsciente. A sorte é que a moça do Serviço Gerais, da limpeza, viu e denunciou. E viu sangue, ele disse, não, aquela está menstruada. Isso é um cabra safado, rapaz. Oi? O paciente estava na UTI. Na UTI. E esse cabra safado se aproveitou da vítima. Isso é um cabra safado. E é um véio, rapaz, um véio. Ah, agora não que está sem tempo para comentar, tem muita coisa para falar. Mas daqui a pouco os especialistas aparecem, ou não é? Problemas mentais, é um distúrbio. Eu tenho remédio para ele. Presídio, lá dentro. Lá dentro está o remédio. O comprimido, o cachete, a pílula, a cápsula da cura, para ele, está no presídio. Do sonho de ser um jogador famoso ao inferno, de virar vítima de abusos sexuais. A Justiça de Minas anunciou hoje a condenação a 72 anos de prisão de um professor que abusava dos próprios alunos dentro de uma escolinha de futebol. Isso lá em Belo Horizonte. Mais detalhes ao vivo. Patrícia Contaldi. Boa noite, Patrícia. Conta tudo. Oi, Siqueira. Boa noite para você. Boa noite para todos que acompanham o Alerta Nacional. Olha só, antes de passar a minha informação, só queria te dar um recadinho. Todo mundo que eu encontrei hoje aqui na rua comentou comigo. Pô, Siqueira, brinca tanto com você. Por que você não responde? Fica tão séria. Não é que eu sou séria, não. Eu queria explicar para quem está em casa. Como você está em Manaus, eu aqui em BH. Às vezes, quando você fala, a Monique, que coordena a gente aí de BH, é que me dá o vai para eu responder para você. Então, às vezes, você está me perguntando e eu já estou te respondendo, porque tem essa demora aí do sinal para chegar. Então, não é que eu sou brava, não. E muito obrigada pelos elogios. Eu quero dizer que o pessoal tem muita repórter aqui de BH que está com ciúme, viu, Siqueira? Está ficando com ciúme, viu? Agora, olha lá. Vou para minhas informações. A justiça, então, concedeu que o professor Marcos Vinícius Fouco, de 56 anos, realmente abusou de... Ah, caiu o sinal, gente. Vamos tentar reestabelecer. Esse é o vagabundo, esse aí, né? Esse é o vagabundo. Voltou? Vai, Patrícia. E chuteiras. Um dos meninos chegou a ganhar uma bolsa de estudos para participar das aulas. Em um dos casos, o professor pagou o menino para manter relações sexuais com ele. Em outro, Siqueira, a conjunção carnal foi consumada. As vítimas desse professor têm entre 5 e 15 anos. O professor foi condenado a 72 anos e 7 meses de prisão pelos crimes de estupro de vulnerável, importunação sexual e pornografia. Crimes aí que eram praticados contra alunos dessa escolinha de futebol que funcionava dentro de um clube na região da Pampulha, em Belo Horizonte. De acordo com as denúncias das vítimas, Siqueira, os abusos aconteceram durante as aulas, na sala dos professores e em uma mata que ficava ali na região. O professor também exibia filmes pornográficos para os alunos do próprio celular e do computador da escolinha, Siqueira. Diante da gravidade do caso aí e dos crimes, a juíza determinou que Marcos Vinícius Folco continue preso enquanto recorre dessa primeira condenação. Voltamos com você aí no estúdio, Patrícia Contaldi, de Belo Horizonte, para o Alerta Nacional. Obrigado, Patrícia Contaldi. Eu queria explicar isso para vocês também. Esse delay que a gente tem, o que é delay? Essa demora. Quando eu chamo um repórter no Rio de Janeiro, São Paulo, Belo Horizonte, com a Patrícia, enfim, Recife, a Monique. Então há um delay, essa demora. É aquele que você vê em qualquer jornal. Boa noite, fulano, aí ele faz. Né? Aquela espera aí. Boa noite a você, boa noite a todos. E a Patrícia, ela quando já recebe, ela já recebe assim. Vai! Aí ela já entra com a informação. Mas ela é muito simpática, a Patrícia, além de linda, além de muito linda, é muito simpática. Um beijo, Patrícia Contaldi. Senhoras e senhores, falar desse nojento que acabamos de mostrar, esse vagabundo, esse vagabundo que tinha a confiança dos alunos que queriam jogar bola, queriam aprender a se tornar um atleta. Esse vagabundo, cabra safado, esse vagabundo, ele levava filme pornô para a sala da escolinha, no computador da escolinha, ele levava filmes para os meninos assistirem. Quando não, era no celular dele. Ele levava o menino para a sala, abusava das crianças, na mata, ao redor do colega, na mata, tinha uma mata lá, ele levava para a mata. Ele foi condenado a 70 anos, lembrando que no Brasil, 72, lembrando que no Brasil você só pode, no máximo, cumprir 30. Máximo, eu falei, com certeza, com 6, 8 anos, este vagabundo, este maconheiro safado, ele vai estar na rua. 6, 8 anos, é o máximo. Acredite no que eu estou te falando. Vai entrar tanta gente em favor dessa coisa, vai entrar tanto vagabundo, porque quem defende um vagabundo desse é vagabundo também. Esse cara, meu Deus, eu fico pensando na mãe de um aluno, no pai de um aluno, aí eu chamo a atenção da senhora. Presta atenção no teu filho, presta atenção na tua filha, presta atenção no teu filho, presta atenção na tua filha. Olha, notou alguma mudança? Vai atrás, investiga. Olha, o fulano está tão diferente, está tão calado, meu filho, vai lá, procura, cata, abusa, até sair, até tirar. Porque muitos não tiveram coragem de dizer ao pai e à mãe que eram abusados por esse canalha cabra safado, que ele vai queimar no olho do oitinho dele no inferno, do inferno. Lá dentro do presídio, quando descobrirem... Oh, rapaz! Oh! Oh! Ei! No colo do satanás lá dentro, hein? Olha, gosta de pegar menino. Bob, lá dentro. Cadê ele? Pra cá? Traga ele. Vamos jogar bola. Vamos jogar bola. Bob, olha, o rapaz gosta de pegar menino. Os alunos dele tudinho. Aí, Bob lá dentro. Bob, traz ele pra cá. Vem pra cá. Cá, abraçar, fala. No réu de janeiro, um motociclista morto. A família de um motociclista morto faz um apelo contra o uso da linha Conserol. Ele teria sido atingido ao passar por uma das principais vias expressas da cidade. Os detalhes com ele, Rodrigo Assis. Siqueira, hoje nós estamos em Madureira, na zona norte do Rio de Janeiro. Aqui, a família do Alex Leandro, de 35 anos, está em choque. O rapaz morreu ao ser atingido por uma linha chilena, enquanto trafegava pela Avenida Brasil, uma das principais vias expressas da cidade. Agora, os pais do rapaz buscam conscientizar sobre o uso desta linha maldita. Eu me sinto muito mal porque não foi só meu filho, já houve casos e haverá muito mais. Se uma lei, não tiver uma lei mais forte, né? Só quem pode fazer justiça, olha Deus. Ele, eu tenho certeza que ele vai fazer. Do homem eu não espero nada. Mas de Deus nós esperamos. E eu trabalhei 30 anos na minha profissão de bombeiro militar, socorrendo tais casos. E isso agora aconteceu comigo. A gente nunca pensa que vai acontecer com a gente. Calma, Lucy, calma. Isso não é brincadeira, não. Isso é uma arma que tem que ser banida. É isso que eu acho. Desde julho de 2019, quem for flagrado usando linha chilena ou cerol, pode ter que pagar uma multa de 342 reais e 11 centavos. O mesmo também vale para quem fabricar ou vender o material. Renata, o que os peritos disseram? Eles disseram que nenhum capacete inibiria a ação dessa linha, né? Porque esse aqui, vocês podem ver que está aqui sujo de sangue, ele cortou o meu cunhado na parte do nariz, por aqui, né? Embora o vidro tivesse baixado. E o outro, a linha escorregaria e desceria para o pescoço. Então, em relação a essa linha, nenhum equipamento de segurança é seguro. Nós precisamos levantar essa bandeira. Não o cerol, não a linha. Com imagens de Robson Medeiros, Rodrigo Assis, direto do Rio de Janeiro, para o Alerta Nacional. Obrigado, Rodrigo. Viu como é barato uma vida? 300 reais. Se você for pego usando a linha, 300 reais. Foi o preço da vida desse rapaz. Se você for pego usando... E eu pergunto, vai cobrar aqui esse dinheiro? Você pega uma criança, um adolescente. Vai cobrar quem mesmo? Como é? Oi? Fiscalização? Sim. Conversando merda, rapaz. Está vendo que isso não funciona? Será? Será que não sabe onde é que vende linha chilena no Brasil? Será que as autoridades não sabem? É a mesma bobagem de quem botar cartaz em bar, em boate, proibida a venda de bebida alcoólica menores. O que mais se vê é menor bebendo. Vai um, compra e divide. É a maior... Cara, é fazer o povo de besta, de idiota. Será que todo mundo é idiota? Mas sabe o que é isso? É um parlamentar que cria uma placa. Ele não tem o que fazer. Ele não tem o que fazer. Parlamentar, na maioria deles, a não ser articular. Sabe o que acontece? Vamos criar o diploma, homenagear alguém com o nome de rua. É igual vereador. Tame medalha, Tame Catolina. Tame medalha e Catolina. Vamos agora, patrimônio agora nosso, é o caboquinho. É o X caboquinho. João Pessoa, um deputado. Neste ambiente é proibido ter preconceito com gays, lésbicas. Uma placa lá. Isso é falta do que fazer. Isso é usar o dinheiro público, ganhar um bom salário, para não fazer nada. Um desserviço à sociedade. Não ajuda em nada. Nada. E o povo não pensa. O povo não muda. O povo continua elegendo em troca de bobagem. E essa bobagem, quem paga é você. É você. Antes de eu chamar o comercial, eu só quero chamar a atenção de você. Está todo mundo agora falando em saúde no mundo todo. Ah, minha saúde. Vamos deixar de ser hipócrita. Vamos deixar de ser hipócrita. Você já viu quanto tempo demora para inaugurar um hospital no Brasil? Na China foi quanto tempo? 20 dias, não foi? 10 dias. 11 dias. 11 dias inauguraram um hospital. No Brasil, se brincar, ele sai em 4 anos. No último mandato do cara, que é para ninguém esquecer. Porque se ele fizer aqui, o eleitor não quer saber. Ele tem que guardar para aqui. Outra, ele tem que guardar para aqui e tem que reunir as autoridades para a inauguração. Tem que vir o deputado dele estadual, o deputado federal, um senador, a mulher do senador, uma comitiva, uma tuia de gente. E o povo tudo lá. Homem, deixa a gente entrar para se curar. A gente está aí doente. A imprensa, reúne a imprensa para cortar uma fita simbólica. Vamos descerrar a placa. Vamos lá. Está inaugurado. E aí vem o prefeito, né? Vejam aí. O hospital todo com lâmpada de LED. Tomografia tem? Raio-x? Oi? Tem remédio na farmácia. Não, estamos já em negociação com os fornecedores. Já está fechado, está vindo aí. Está vindo aí, mas já temos band-aid. Só isso, prefeito. Merteolate? Tem merteolate. Tem médicos? Já contrataram os médicos? Já contrataram os médicos? Não. Estamos aí no processo. Porque agora, devido à lei de responsabilidade fiscal, eu tenho que fazer um concurso para poder mandar, buscar. Eu tenho um recado também para dar, para você que comercializa gel, álcool em gel. Não faça covardia, não. Isso não é momento para isso, não. Não adianta você ganhar uma mala de dinheiro e não ter onde comprar comida com esse dinheiro todo que você está juntando. Outra coisa. Não se aproveite, não. Você sabe que muita gente vai quebrar. Os pequenos vão quebrar, lamentavelmente. É público notório. Os pequenos vão quebrar. O desemprego, se já estava pesado, agora vai piorar. Lamentavelmente, eu sinto lhes dizer isso. Então, você que faz isso, aproveita-se. Ah, eu tenho dinheiro. É a hora de comprar a casa de fulano, que valia 200 mil, está dando por 50, porque ele está passando fome. Ah, ele está me dando o carro dele por 5 mil, vale 30. Vou aproveitar agora. Agora, vou aproveitar que o mercado está em colapso. Você vai juntar tanta coisa e não vai aproveitar nada, porque Jesus Cristo está vendo. Deus está vendo tudo o que você está fazendo. Não se aproveite, não. Deus não ajuda ninguém dessa forma que você está fazendo, não. Não é momento para isso, não. Você que vende o álcool em gel, tire seu lucro. É justo, você paga um imposto caro, você tem funcionário, tem loja, aluguel. Seja justo, com preços justos. Não faça o que a maioria está fazendo, não. Não faça. Isso não é momento para isso, não. Pense nos seus netos. Pense nos seus filhos e netos, que vão ficar aqui. A gente não leva nada, não. O luxo é bom, mas não é momento para isso, não. Eu vou direto para o Rio de Janeiro. O motorista de aplicativo foi sequestrado por bandidos que se passavam por passageiros. Ele teria sido amarrado e preso no porta-malas do carro. Rodrigo Assis. O amor está no ar. Ao vivo. Rio de Janeiro. Vai, Rodrigo. Boa noite, Siqueira. Boa noite, elenco. Boa noite a você de casa. Primeiro, eu quero dizer o seguinte. Palmas pelo seu belo discurso. Você disse tudo aquilo que eu acho que todos nós, brasileiros de bem, gostaríamos de dizer. Bom, mas vamos lá. Graças aos policiais do 15º Batalhão da Polícia Militar, um motorista de aplicativo que foi sequestrado em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, foi resgatado com vida. Pois é, Siqueira, um motorista não teve o nome revelado, mas ele teria sido rendido na rodovia Washington Luiz, na altura de um famoso shopping da região. Ele foi amarrado e trancado no porta-malas do próprio carro. E nós temos as imagens do momento do resgate do motorista. Pode rodar. Pode sair, filhão. Machucado o pescoço aí, cara? Não, chupu. Marraram só. Bota o tênis aí para não machucar a pele. Tu mora onde? Tu mora onde? Calma, calma. Deixa ele respirar. Deixa ele respirar, né? Já de olhinho. Já de olhinho? Uhum. Tirando a vítima aí. E sequestrem a relâmpaga. Alô. Familiante. Oi. Pode sair, então. Pode sair, pode sair, filhão. Machucado o pescoço aí, cara? Marraram só. Bota o tênis aí para não machucar a pele. Vamos resgatar a pele agora. Tu mora onde? Tu mora onde? Calma, calma. Calma, deixa ele respirar. Deixa ele respirar, né? Já de olhinho. Vamos no local. Já de olhinho? Uhum. Tirando a vítima aí. É de doer o coração, se queira assistir essas imagens, né? Ver que uma pessoa sai de casa para trabalhar honestamente, para ganhar o dinheiro com o suor do seu trabalho e ainda passa por uma situação dessa. De acordo com a polícia, os sequestradores ainda não foram presos, eles estão foragidos e o caso foi registrado na 60DP de Campos Elíseos. Rodrigo Assis, direto do Rio de Janeiro, para o Alerta Nacional. Obrigado, Rodrigão. Obrigado mesmo. Esse cara, esse rapaz, esse motorista, nunca mais tem uma vida comum. Nunca mais. Nunca mais. Ele vai ter pesadelos por muitos, muitos tempos. Muitos, muitos, muitos tempos. E não é brincadeira você ficar na mão de vagabundo, porque o vagabundo, ele não tem coragem de agir sozinho. Ele tem que ter três, quatro vagabundos com ele, maconheiro, que não faz nada na vida. O rapaz é trabalhador, paga a diária do carro, que não é barata, manutenção, combustível. Vai rodar, coloca qualquer pessoa no banco de trás. É cliente. O risco já está aí, não é? Já está aí o risco. Sabe o que acontece? Vêm três vagabundos, três vagabundos, que não duram muito tempo, morrem porque ele entra em confronto já já, entre eles mesmos, e o bom é isso, enquanto eles estiverem se matando, é problema deles. Mas vou te falar, viu? Não queira nunca estar na pele desse motorista. Nunca. Porque é trauma para o resto da vida. Três corpos carbonizados foram encontrados dentro de um carro em um matagal, na região de Jarinu, na Grande São Paulo. Segundo a polícia, os corpos podem ser de uma família que estava desaparecida desde terça-feira. Os detalhes com o Danilo Alves. Vamos ver. Olha, Siqueira, aqui realmente é um belo cenário, mas a notícia é horripilante. O carro foi encontrado ainda em chamas por moradores desta área do município de Jarinu, na Grande São Paulo. Exatamente neste local, onde agora apenas restam cinzas. A polícia foi chamada, identificou que dentro do carro havia três corpos, dois na parte dianteira e um no banco de trás. Exercemos só o fogo. Eu pensei que tinha caído um avião aí, entendeu? No primeiro momento. Que explodiu o tanque. Mas só isso, eu liguei com a polícia. Foi então que a investigação começou a tentar identificar essas vítimas e conseguiu localizar o proprietário deste veículo. Era o irmão do motorista de aplicativo Murilo Soprani, de 25 anos. A família disse aos policiais que nem ele, nem a companheira dele, Valkyria Raquel, de 22 anos, ou o filho Heitor, de um ano e dez meses, davam notícias desde a última terça-feira durante a tarde. Mesmo com a notícia, a polícia decidiu retirar os corpos daqui. Ou pelo menos o que sobrou deles. Penas ósseos. Para justamente realizar a identificação no Instituto Médico Legal. Iniciamos as investigações. Com base nesse veículo, conseguimos chegar possivelmente no último proprietário. E em contato com a família, obtivemos a informação de que realmente, o dia anterior ao crime, não se obteve mais contato com eles. O homem, né, ele tinha passagem criminal, inclusive ele tinha saído do sistema carcerário no final do ano passado. Em contato com os familiares, a gente obteve algumas informações que desde então ele sofreu algumas ameaças. Essas mensagens nas redes sociais são de amigos e conhecidos lamentando a morte da família. Mas nada pode ser confirmado até o resultado do laudo pericial. O fato, se queira, é que mais pessoas morreram carbonizadas dentro de um carro. Um crime brutal que parece que está virando rotina aqui na Grande São Paulo. Com essas informações, a gente fica por aqui. Eu sou Danilo Alves, de São Paulo, para o Alerta Nacional. Obrigado, Murilo Alves, São Paulo. Danilo, desculpa, Danilo. Senhoras e senhores, que culpa tem essa criança? Mostra a criança, por favor. Que culpa tem aquela criança e a esposa? Que culpa tem essa criança? O pai marginal. Tinha saído da cadeia agora em dezembro. O pai marginal. Lembra que eu falo para você? Lembre-se sempre disso. Olha, antes de fazer qualquer merda na sua vida, lembre-se disso. Foi para a cadeia, aprontou. Quando você sair, alguém vai estar te esperando para aqui. Não pense diferente. Ah, mas eu cumpri, se queira. A minha pena já foi paga. Não devo nada para a justiça. Mas para quem você fez mal? Ei, ei. Oh, aqui não, violão. Vão estar te esperando aqui fora. Vai dizer, está solto, é. Vai chegar ligeiro no ouvido da família. Sabe quem saiu da cadeia? Fulano. Aquele que matou teu pai. Aquele que assaltou tua mãe. Aquele que estuprou teu filho. A conta chega. Mostra lá. A mãe, essa coisa linda, meu Deus, inocente. Se essa peste fosse embora, matasse só ele. Mas não, leva a criança, leva a mãe. Olha o carro como ficou. Atearam fogo com os três dentro. Os três. Você viu a quantidade de madeira? Ali já estava o lugar certo. Ali não foi. Olha ele aí. Olha ele aí. Essa coitada e esse pagaram caro por causa de um marginal. E você, moça, você, moça, que está namorando um vagabundo, seu final é esse, lamentavelmente. Sinto-lhe informar. Seu final é esse. Moças do meu Brasil. Ah, mas não, eu estou grávida. Quando o menino nascer, ele vai mudar. Muda não, minha filha. Não muda não. Pau que nasce torto, não se indireita a mão. Bota-se na sua cabeça. Ele é marginal, vai morrer marginal. É viciado em maconha? Vai morrer fumando maconha. É cabra safado. Se afasta enquanto é tempo. Sofra um mês, dois, três. Vai aparecer um homem decente que vai cuidar de você e do seu filho. Acredite. A não ser que você goste de apanhar dele. Você gosta de apanhar dele? Então fique com ele. Não diga nem sua mãe nem seu pai para eles não sofrerem. Não fique com safadeza indo para casa. Eu caí da escada. Sua mãe já sabe que é mentira. Seu pai sabe que é mentira. Não fique com mentira, não. É melhor não dizer nada sua mãe e seu pai. Porque fica na safadeza do vai e volta. É até feio para você. Você parou? Mamãe. A mãe vem, minha filha. Vem para cá. Vem para cá. Não só você. Mamãe, eu não quero ouvir. Já sofri de... Tá bom, fica aqui. No outro dia, o vagabundo vai lá. Que o vagabundo tem conversa boa. Manda flores para ela. Manda uma amiga ligar. Manda o WhatsApp. Aí ela faz... Mamãe. Ele mudou tanto, mamãe. Numa noite. Em uma noite ele já mudou. Mamãe, ele mandou a primeira música que tocou quando a gente se conheceu. Mamãe, no WhatsApp. Olha, olha, mãe. Olha quanto coração ele mandou. Olha, mãe. Os emojis. É emoji o nome daquelas peças. Os emojis, mamãe, que ele mandou. Mamãe, ele mudou. Mamãe. A mãe já sabe. Vá, você não quer ir. Vá. Vá, meu filho. Oito dias, chega com a cara inchada. Mamãe. Entre. Porque a mãe é assim. Mãe recebe um milhão de vezes. Passa uma semana. Mamãe. Vá. Ele não mudou. Vá. Tem mulher que gosta de apanhar. Tem mulher que gosta de apanhar. Agora, se a mãe der uma palmada. Se mamãe der palmadinha, eu vou sair de casa. Eu vou me embora. Eu vou me suicidar. Eu vou pular do sofá. Eu vou. Traga o sofá. Traga a cadeira. Traga a cadeira. Traga. Eu vou pular. Eu vou morrer. Eu quero morrer. Mamãe bateu em mim. Eu vou pular. Eu vou me suicidar. Ah! Deixa de frescura. Deixa de frescura. Silvio. Vai lavar a caçola. Vai lavar as calcinhas. Vai. Tudo fedendo. E deixa de pendurar a calcinha na torneira do banheiro. Atrás da geladeira. Atrás da geladeira. As caçolas ficam fedendo mais do que já foi. Elas saem fedendo mais do que já foi. E eu não sei quem peste te ensinou. Botar a caçola em torneira de chuveiro. Minha filha. Eu pego na torneira. É aquela gelada. Parece um sapo. Que peste. Uma caçola. Ali não é lugar de botar a caçola. Em torneira de chuveiro. Ali é lugar de botar a caçola. Calcinha. É lugar de botar a calcinha. Não é. Bota no boxe. Bixinha que tá. Pelo menos no boxe. Espreme. Passa um sabonete lá no... 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 No brinquedo, né? Isso. Isso. Bota lá. Bota lá na torneira, rapaz. Quando o cara vai botar a mão, aquele gelado, ela pingando. Funcionária de um restaurante é morta com golpes de machado na grande São Paulo. A mulher de 33 anos estava na frente do estabelecimento quando foi atingida pelo agressor. Ed Polo, o mensageiro da desgraça ao vivo. Link pra São Paulo. Boa noite, Ed. Oi, Siqueira. Boa noite pra você. Pra todos que acompanham o Alerta Nacional, esse crime aconteceu no município de Jaguariúna, que fica bem próximo aqui da capital. E o Alerta Nacional teve acesso às imagens chocantes deste assassinato. Vou dizer pra você realmente que é muito brutal. A gente conseguiu aí essas imagens com o próprio dono do restaurante, atendente, a atendente, a Deilda Amaro Bezerra, estava no horário de folga, sentada na porta do restaurante, estava ali. Na hora do almoço, ela parou, foi fumar um cigarrinho, aí o vagabundo chega. A gente percebe aí, ele abrindo o portão, vai falar com a mulher, ele pega um cigarro, tudo premeditado, Siqueira. Pega o cigarro, conversa com ela, como se nada tivesse acontecido, volta pra dentro do restaurante, aí pega o machado e desfere, volta pra falar com ela, nem fala nada. Ele desfere nove golpes mortais nesta funcionária, nesta atendente do restaurante. A gente observa também no vídeo que tinha uma senhora ao lado ali, porque as caçambas, elas não mostram, graças a Deus, essas imagens terríveis. Mas essa senhora estava atrás ali da caçamba, ela sai correndo, fica assustada, não acreditando no que viu. Depois, ela viu que o marginal estava indo na direção dela, saiu correndo. Esse bandido, de nome José Arnaldo Vieira dos Santos, de 49 anos, cometeu esse crime bárbaro e fugiu para um milharal. Só que a polícia foi atrás do vagabundo e agora, no finalzinho da tarde, conseguiu prender este eletricista, meu Deus do céu, que trabalhava no próprio restaurante. Eu vou dizer essa história depois. Antes, vamos ver, Siqueira, olha só, porque aí você fala, a polícia prendeu, deu voz aí pra esse vagabundo. Aí você vai falar, ah, se arrependeu, apesar do crime bárbaro, se arrependeu, dá só uma olhada no que esse marginal falou. Roda aí. Ô José, por que você fez isso com ela? Por que você matou a moça? Por quê? Você gostava dela? Está arrependido? Ela? Ela está morta. A alma dela? A alma dela? Você mata ela e ela tem que se arrepender? Você é um vagabundo, rapaz. O que é isso? Você é um vagabundo. Você tinha como? Você tinha... Eu não matava ela e ela. Vagabundo. Mata ela e ela. Eu sou eu. Vagabundo. Você gostava dela? Não, não sei. E como é que você fez isso? Ela me chamou de viado. Mas isso é motivo para você matar ela? Ela me chamou de viado mais. Ô louco, o que é isso? Você não está arrependido? Não. Nem um pouco? Um segundo. Ô louco. Vou morrer do mesmo jeito. Ela tem família. Eu também tenho, mas ela não olha como eu não me lembro nela, não. Não, se você tem família aqui, jogaria o homem? Não? O que é isso? Você não está arrependido? Você acha que ela é culpada ainda? Já não passa. Meu Deus. Meu Deus. Você não tinha culpado? Você já tinha matado alguém? Primeira vez que você não está arrependido? Nem um pouquinho? Você viu, Siqueira, essa sonora foi com a delegada do caso e também com o policial que participou da prisão. Arrependimento? Nenhum. O que merece um cara desse? O que merece? Passar o resto da vida na cadeia. Esse eletricista trabalhava no mesmo restaurante, fazia uns bicos lá. E já vinha, segundo testemunhas, funcionários do próprio restaurante, já aliciando essa funcionária que não queria nada com ele. Aí, hoje, resolveu por fim a vida dessa funcionária porque ela não teria dado bola para ele. É brincadeira? Agora vai responder por homicídio duplamente qualificado e pode passar os próximos 20 anos na cadeia. Pouco. Se você quer saber, Siqueira, devia me passar o resto da vida. Vai daí, meu irmão. Obrigado, Adipolo, mensageiro da desgraça ao vivo de São Paulo. Cadê, Piscara? Cadê? É lucro? É lucro? Cadê? Põe a cena, tela cheia. Percebam. Este vagabundo que você está vendo aí, ele vai matar uma moça que está sentada logo após aquele container de lixo. Ele pega o cigarro com ela. Ainda pega o cigarro. Olha. Pede um cigarro a ela. Ela dá. Ele dá um trago. Ele dá um trago. E agora, ele vai buscar o machado. Ele dá um trago. Agora, pega o machado. Olha o que é que ele vai fazer. Ele mata a mulher sem dó e piedade. Aquela senhorinha entrou em desespero. Eu não sei como ela não atravessou a pista ali e morreu. E ele saiu ameaçando, olha. Ele saiu ameaçando. Vagabundo. Tem jeito para um cara desse? Ô, Maria do Usuário. Olha um para tu criar aí. Maria do Usuário. Olha um aí para tu criar em casa aí. Deixa a tela cheia para o povo. É bom que as pessoas... Vejam que é gente boa de criar. Ninguém leva para casa uma desgraça dessa. Agora, para proteger. Não, porque ele tem também direitos, se queira. Os direitos humanos. Ninguém vai... Nem no enterro dessa moça. Ninguém vai mandar... Olha lá. Percebam o que ele vai fazer. Pega o machado. É muita covardia. É muito fila da... É muito cabra. Olha o que ele fez, gente. Ei, fazer o que com um sujeito desse? Pode voltar para cá? Fazer o que com um cara desse? O que fazer? É a desculpa dele lá na delegacia? Não, porque ela me chamou de viado. Foi não. É porque ela não queria nada com ele. Ela não queria nada com ele. Ela simplesmente não deu bola. Ela queria trabalhar. Ele fazia bico no restaurante junto com ela. Ela era funcionária. Ele fazia bico de eletricista. Como ela não quis nada, isso pode ser um... A covardia. Vendo essa cena, minha gente. Graças a Deus, não deu para ver a mulher se machucando. Para a gente, para vocês. Mas a prova é suficiente, já está preso. Eu queria... Eu torço que no presídio... Ele, essa marchesa dele... Eu quero ver lá dentro quando chamarem ele de viado lá dentro. Ver ele ficar bravo assim. Vai ficar? Em tempos de pandemia, até os vagabundos querem se proteger. Um casal de assaltantes usando máscaras cirúrgicas resolveu roubar uma joalheria. Eles renderam os funcionários e clientes com uma faca... Com uma faca e um revólver, né? E quem estava lá, o anjinho de cemitério. Lucas Mobile. Calma, fique calmo quem esteve comigo aí. Não estou doente, não estou contaminado. Isso porque só o programa que chega junto e mostra tudinho para você está aqui no Conique. Desta vez de máscara, porque foi assim que um casal entrou em uma joalheria e fez todo mundo refém. Além de fazer o limpa, era por volta de uma e meia da tarde quando um casal entrou em uma joalheria que fica aqui no Conique, área central de Brasília. Foi aí que eles, mascarados, se passaram por uns clientes. Mas não demorou muito toda essa faça. Logo, anunciaram um assalto e renderam todos os funcionários aqui da joalheria que fica no Conique. Foi aí que eles amarraram o dono dessa joalheria e começaram a fazer um limpa, levando de tudo um pouco. Inclusive o dinheiro que estava no caixa, vários objetos pessoais dos funcionários e também do dono desta loja, além de muitas bijuterias e joias. Eles entraram dentro da minha loja, se identificando como cliente. Logo eu fui recepcionado no meu escritório, fechado. Aí logo ele mostrou a arma, tirou a arma e falou assim, deita no chão, isso aqui é um assalto. E aí depois tiraram tudo, pegaram a minha chave da loja, abriram e foram embora. Ficaram ameaçando o dono e pediam a todo momento joias e também ouro. O dono, é claro, não reagiu ao assalto. Eles saíram correndo. Funcionários e também umas pessoas que estavam aqui no Conique perceberam que era o assalto, decidiram correr atrás dos criminosos mascarados. Os pebas vírus. Eles correram em direção ao setor comercial sul. Fake a arma, o simulacro que estava com o peba, caiu no chão. As pessoas viram aquilo ali, viram que a arma era de brinquedo, pegaram e começaram a correr mais ainda atrás desse peba. Que levou uma taca servida. Já a mulher que estava com ele foi segurada. Até mesmo a chegada da polícia militar, que prendeu os dois em flagrante. O casal de peba também foi trazido pra cá e ficarão agora à disposição da justiça. Os dois pombinhos. Só que o homem, depois de ter levado uma taca servida, teve que ser encaminhado para o hospital da Asa Norte. Pra passar por alguns procedimentos. Porque não estava se sentindo muito bem não. A polícia agora quer saber quem é o receptador dessas joias. E acredita sim, que tem gente por trás deste assalto. Lucas Mobile, o anjinho de cemitério. Machucaram o bichinho. Você viu a cabeça dele como ficou? Ainda bem que cuidaram. Ele disse que estava passando mal, queria ir para o hospital. Aí leva ele pro cara, né? Olha a cabeça dele como ficou. Eu acho que isso foi uma topada. Ele escorregou. No caminho, ele correndo, ele escorregou. No caminho tinha uma pedra. Na pedra tinha um caminho. Ser ou não ser, eis a questão. A população pegou. Mostra a mulher dele. Uma mulher tão bonita. Já no meio do crime. Olha aí, uma mulher tão bonita. Quer dizer, não é bonita. Ela é bonitinha. Bonita, bonita não. Ela é bonitinha. É bonitinha. Bonita, bonita. Não é? Não é no escuro. Bonitinha. Né? Aí tá bonitinha, né? Hora do meu café. Por favor. Meu querido Brasil varoninho. Esse é o café do Siqueira. E olha a xícara nova. Que coisa mais linda que me deram do presente. Olha a xícara. Não é linda a xícara? Já tá manchada. Ei. Tá manchada porque caiu o café. Isso é porque é um sanduíaco. Olha lá. Olha o café. Olha a cor do meu café, gente. Olha a cor do meu café. Ei. Esse café é forte como o povo brasileiro. Encorpado, saboroso. Ok? Pode cortar pra cá. Obrigado. Eu quero café. Dona. O cafezinho de hoje, eu quero dedicar a todos os profissionais que não podem parar de trabalhar. A todos. Todos os profissionais. Todos. Eu tenho medo de começar a falar e esquecer de alguém. Então, a todos os funcionários, a todos os empregados que precisam dos seus empregos, que estão nesse momento sem saber como vai ser o amanhã, o que será o amanhã, responda quem souber. A todos vocês. A todos vocês. A todos os empresários também. Não é fácil. Não é fácil. A todos que estão envolvidos. A todos. O meu café hoje é pra vocês. E com uma colherinha dessa aqui, eu queria ter a cura. Aqui em Manaus, um cabo da Polícia Militar foi morto a facadas nessa quinta-feira. Segundo a polícia, a vítima estava no apartamento da namorada do momento do crime. Amanda Mourinho, vamos ver. A vítima foi identificada como Adeilson de Oliveira Pinheiro, de 32 anos. Ele foi aprovado no concurso da Polícia Militar do Amazonas, no ano de 2008. Era soldado, mas depois foi promovido a cabo da PM. Adeilson estava na casa da namorada durante a madrugada desta quinta-feira, quando foi abordado por criminosos. Esse apartamento fica numa vila de kitinetes, no bairro Gilberto Mestrinho, na zona leste da cidade. Os suspeitos chegaram em uma motocicleta branca. Rapidamente entraram nessa vila e tentaram arrombar vários apartamentos. Não conseguiram e tiveram acesso a esse apartamento da namorada de Adeilson. Os suspeitos entraram e anunciaram o assalto. O cabo da Polícia Militar acabou reagindo e foi esfaqueado diversas vezes. Os suspeitos conseguiram fugir. Adeilson foi socorrido. Um dos golpes atingiu a região do pescoço. Ele foi trazido aqui para o hospital e pronto-socorro João Lúcio, que fica na zona leste da cidade. Passou por um procedimento cirúrgico, mas às seis horas da manhã desta quinta-feira, ele não resistiu aos ferimentos. Uma amiga do cabo da Polícia Militar, identificada como Joyce de Jesus, mencionou que ele, além de cabo, era finalista de direito. E tinha um sonho, deixar a corporação e seguir nessa nova área. Ele era muito tranquilo. O Adeilson era muito, muito tranquilo. Não tem por que fazer isso. Eu não vejo o motivo de ter ele matado o meu amigo. Eu quero justiça para o meu amigo, que invadiram a casa dele, que invadiram lá, mataram ele, covardemente. Porque ele prestava serviço para a comunidade e fazia isso com o meu amigo. Por favor, eu quero justiça para o meu amigo. Por favor. Essa semana a gente se comunicou, foi aniversário da minha filha e ele não conseguiu ir, não deu para ele ir. A gente conversou e ele ainda me elogiou no Facebook. E eu disse que eu amava ele e ele era muito tranquilo. Gente, ele ia formar esse ano em direito. Ele estava formando esse ano em direito. Tiraram isso dele, tiraram, tiraram isso dele. O cabo da Polícia Militar era do município de Cruzeiro do Sul, que fica no Acre. O corpo dele será velado aqui na capital amazonense. E em seguida vai acontecer o translado para a cidade natal. Para que os amigos e familiares possam prestar as últimas homenagens. A suspeita da Polícia Civil é que o crime tem a relação com um latrocínio. Os amigos de Farda, a partir de agora, estão pedindo justiça. As informações que nós temos, como acabou de relatar a amiga dele aqui, é que ele era uma pessoa muito benquista pela comunidade. Trabalhava no mesmo local onde residia. E era um policial que dava um bom exemplo na comunidade de prestação de serviço. Um exemplo de policial fazendo policiamento comunitário, como assim prevê a nossa instituição. E infelizmente é mais um policial vítima desse confronto, né? Muitas vezes retaliações por você ser policial militar. Então, esse tipo de situação aqui nos indigna como policial militar. Eu, sargento da polícia. E o que eu quero pedir, assim como a amiga pediu, é justiça. Que nós sabemos informações, que inclusive dois infratores chegaram em uma motocicleta. E que eles estavam, provavelmente, com um molho de chave. Entraram em outros apartamentos onde residiam também policiais militares. Que foram furtados seus objetos. E, diante disso, eu quero pedir às autoridades de segurança pública, polícia civil, polícia militar, secretaria de segurança, que tomem as devidas providências e que dêem uma solução para esse caso. As providências já foram tomadas. Já foram tomadas. Eu vou entrar um link agora com a Mayara Rocha, aqui de Manaus. Mayara, boa noite. Novidade sobre esse caso. Oi, Siqueira. Muito boa noite pra você. Boa noite a todos. Novidades neste caso. A notícia é boa. Os dois suspeitos foram presos em flagrante. Um menor de 16 anos foi apreendido. Eles são suspeitos aí de terem praticado esse latrocínio. Esses homens foram identificados como Luiz Humberto Lima, de 20 anos de idade. E o Rodrigo Marques dos Santos, de 18 anos. Quem desferiu aí esse golpe contra esse cabo da polícia militar. Vou conversar com o tenente que fez a prisão aí desses criminosos. Onde eles estavam? Estavam ingerindo bebidas alcoólicas quando foram surpreendidos pela guarnição. O que chegaram a alegar nesse primeiro momento? Tenente, boa noite. Boa noite. No primeiro momento eles negaram a participação. Foi por volta de 8h30 da manhã aí a nossa guarnição em patrulhamento. Recebemos uma denúncia pelo telefone funcional da Trigésima. Informando aí que existia quatro cidadãos na Itaúba, num dos bares, consumindo bebida alcoólica. Que possivelmente ter participado aí desse homicídio. Imediatamente nós fizemos aí um contato com o tenente da 14ª. Fizemos um cerco com as viaturas da 14ª e 30ª Cicom, ali na Itaúba, no bairro de Norte Teixeira. E conseguimos fazer aí a detenção dos suspeitos. No primeiro momento eles negaram a situação. Eles não sabiam, informaram que não sabiam do ocorrido. Mas depois, quando trouxemos para cá para o quarto dia, eles confessaram o crime. Temos sinal? Certo. Parabéns pelo trabalho. Muito obrigada pelas informações. Delegado Costa e Silva, responsável aí por essas prisões. Conta para a gente, delegado, o que eles chegaram a alegar aqui? Premeditaram esse crime, saíram, foram à casa desse cabo. Já sabiam que se tratava de um policial militar? Não. Hoje a gente acordou com a quinta-feira bastante triste, né? Devido à morte de um colega de farda, policial militar. E quando a polícia apresentou esses elementos aqui na delegacia, imediatamente a gente iniciou o interrogatório. No primeiro momento, todos falaram que não sabiam de nada, que não havia participado de nada. Mas a gente tinha características bem marcantes do piloto da moto. Cabelo moicano, cavanhaque, estava bem clara e nítida a imagem dele. Ao fazer a confrontação e mostrar para ele, não teve saída, senão a confissão. Ele decidiu abrir o jogo, disse que estava bebendo juntamente com outras três pessoas em um bar na Avenida Itaúba. De lá decidiram efetuar roubos pela cidade. Começaram pelo bairro Cidade de Deus, onde efetuaram aí um roubo de um aparelho celular, de uma mulher. Em seguida, vendo que não tinha vítimas na rua circulando naquele momento, decidiram então procurar casas. Que havia essa fragilidade, casa aberta, casa com facilidade de entrar. Adentraram nessa residência, anunciaram um assalto, sem saber que ali morava um policial. No caso, acordaram o casal, a vítima. A partir dali, procuraram cadê o dinheiro, onde está o dinheiro. E não havia dinheiro nenhum na residência. Eles foram na sorte, assim, na tentativa de conseguir alguma coisa. O policial militar travou a luta corporal e veio a óbito por conta dos ferimentos, desferidos por golpes de faca. Importante dizer que um deles, o Luizinho, disse que não participou, que de fato estava no bar. Mas em nenhum momento esteve junto com eles. E o outro que fazia parte, o Rodrigo, disse que o Luizinho sim estava. Como é direito do Luizinho colocar no papel aquele que a gente colocou o depoimento dele. Mas os outros dois confirmam que houve essa participação desse trio. É importante destacar, Maera, que uma faca foi encontrada na vala quatro terrenos depois. E aí essa faca será submetida a exame de corpo de delito. Em relação à roupa, ele confessou que estava com outra roupa por baixo. Então está tudo muito bem amarrado, muito bem caracterizado. Serão agora colocados à disposição da justiça para responderem pelo latrocínio. Muito obrigada, delegado, pelas informações. Nesse momento agora, os suspeitos estão saindo aqui do 4º Distrito Integrado de Polícia. Vão passar a madrugada aí na central de flagrantes. Caso é lucidado, viu, Siqueira? Eu volto com você aí no estúdio. Parabéns. Obrigado, Maera Rocha. Muito obrigado. Olha eles aí saindo agora ao vivo. Olha eles saindo aí. Levanta a cara, vagabundo. Levanta a cara, safado. Levanta a cara, vagabundo. Bota a moral agora. Olha a cara dos vagabundos. Olha a cara dos vagabundos. Ô, Maria do Usuário. Olha pra tu aí, ó. Pra tu criar. Quem quer levar pra casa? Ninguém. Tirou a vida de um sargento. Tirou a vida de um sargento. Invadiram a casa dele. E foram tomar cachaça. Depois, depois de invadirem a casa do sargento e assassiná-lo, foram tomar cachaça como se nada tivesse acontecido. Nada tivesse acontecido. Foram beber. Nem aí. Viu que nada. A gente só fez matar uma pessoa. O que é que tem? Que besteira, né? Cabra, safado. Viu como fica muxo na mão da polícia? Viu como fica muxo? Só tem coragem pra homem de bem. Na mão da... Pra o homem desarmado. Desculpem. O homem de bem, policial é homem de bem? O homem desarmado. Nós estamos lascados na mão desse povo por causa desse desarmamento desgraçado. Desarmaram o cidadão de bem. Mas queira, mas era um sargento da polícia militar. Eu estou dando um exemplo. Olha que o sargento entrou em luta corporal. Agora, tu imagina se o sargento desse um tiro num vagabundo desse. É um menor. É um menor infrator, uma adolescente. O sargento matou. Como é que foi? Como o outro jornal. O outro jornal. Ei, por que atirou? Por que matou? A arma foi apreendida para averiguação, para poder fazer uma perícia. Vamos fazer o exame residiográfico. Olha. Meu querido Brasil varonil. Presta atenção. Enquanto o mundo inteiro está preocupado, rezando a Deus, cada um com sua religião, pedindo que a ciência dos homens consigam a cura, enquanto o mundo inteiro se reúne, se dando as mãos, procurando a fé. Até ontem eu me surpreendo, mais uma vez, com a TV Globo se preocupando com panelaço. Panelaço era o assunto do Jornal Nacional. A que ponto vocês desceram, hein? Eu sabia que dinheiro faz falta. Eu sei que dinheiro faz falta. Mas não imaginei que vocês iam descer tanto. Tanto. Como vocês desceram? TV Globo está feio. Para com isso. O povo já viu, já sabe. Eles falaram. Me dá uma máscara dessa. Ontem, a jornalista parou para dizer assim. Bolsonaro botou a máscara errado. Bolsonaro deixou a máscara assim. Bolsonaro botou a máscara na testa. Botou a votar no queixo. Para, TV Globo. Está feio. O povo não é burro tão besta quanto foi esse tempo todo, não. Que vocês elegeram o Fernando Collor e tiraram ele do mesmo jeito. Para com isso. Vocês, o mundo desesperado e vocês... Ah, o panelaço contra foi maior. O a favor foi menor. Vamos mostrar os panelaços. TV Globo. Está feio. Está feio. Vamos nos unir. Vamos mostrar os casos de pessoas que estão se recuperando. Vamos mostrar que o Japão conseguiu um remédio que já está dando resultados. Os Estados Unidos anunciam um remédio também. Vamos mostrar as notícias boas também. Vamos continuar alertando os idosos, as pessoas. Panelaço. Panelaço. Não é falta de pauta, não. Não é falta de reportagem. Vocês têm reportagem para fazer. Vocês têm. É porque vocês não se acostumaram com a falta dos milhões. Não é verdade? Dos milhões e milhões e milhões. Já basta o prejuízo que vocês tomaram no carnaval. Não é verdade? Não tem mais copa para ganhar dinheiro no Brasil. Como vocês ganharam. Faz isso não, TV Globo. Faz isso não. Quem está à frente agora está destruindo o patrimônio do doutor Roberto Marinho. Que deve estar revirando no túmulo com todo respeito ao doutor Roberto Marinho. O maior empreendedor de televisão do Brasil. Eu acho que ele está chorando por causa de vocês que estão fazendo isso. A imprensa, como está feio. E agora, vindo para cá, falando com o Celso Portioli, estornou meu amigo. Ele disse, Siqueira, e agora os jornalistas vão botar a CCLT. 60% a menos do salário. Vão botar na conta de quem? Adivinha? Se vocês disserem o nome de quem vão botar na conta, eu dou a minha cara, tá bem. Eu duvido de vocês saberem quem. Vai botar na conta de quem? Bolsonaro! A culpa é do Bolsonaro. A culpa é do Bolsonaro. Na Paraíba, dois adolescentes foram apreendidos com facas escondidas em uma bolsa. Segundo os menores, estavam devendo 800 reais para o traficante. E caso não pagassem a dívida, iriam morrer o rapaz. O Washington Luiz, meu grande amigo, o Washington Luiz, direto para Paraíba. Vamos lá. Terminal de integração. A guarda municipal já estava atenta a pessoas que chegam neste local e terminam assaltando o ônibus. Passaram olhando muito para o nosso lado. Eu estava conversando com o subtenente Sérgio, quando eu percebi ele muito cismado, eu pedi ao subtenente para a gente não agirar neles dois. E ao subir no ônibus, eu mesmo jogou a bolsa debaixo das cadeiras, quando um passageiro me avisou. Ao serem abordados, eles estavam com duas facas e roupas. Possivelmente, eles iriam cometer algum delito. Estas calças aqui, elas são características de pessoas que utilizam assaltos e depois trocam de roupa e terminam fugindo. O mesmo chegou para mim e disse que iam fazer uma parada, mas não dentro do ônibus, que ele estava devendo na boca e se ele não pagasse ainda hoje, todo o Rio ia morrer ainda hoje. Por isso que ele ia fazer essa parada para poder pagar aos traficantes. Confirmou que iriam assaltar? Confirmou, o mesmo confirmou. A gente pegou umas drogas no fiado, né, aí era para pagar hoje, aí nós disse ao bicho que não tinha como pagar, mas ele disse que se nós não pagasse, nós ia morrer hoje. Só isso, né. Qual a droga que você consome? Hã? A gente usa cocaína e maconha. Você estava devendo quanto na boca? Hã? Eu 400 e ele também. Você 400 e ele 400? Hã? 800 reais? Hã? Vocês estavam pensando em assaltar celulares ou pessoas? No meio da rua aí, mas não eram os ônibus não. Onde a gente passasse no meio da rua, aí a gente ia fazer para poder pagar, mas não era o ônibus não. Quem você pegasse iria assaltar? É. Você tem medo de morrer? Rapaz, todo mundo tem, né? Sua mãe sabe que você é viciado? Sabe, mas ela não sabe que eu faço essas coisas, não. É a primeira vez que eu fiz mesmo. E a última. Você quer pedir desculpas a ela? Rapaz, se ela puder me perdoar, né, estou pedindo aí. E eu amo muito ela. Se você não pagar, morre. É, se eu não pagar, morro. Eu amo muito ela. Adora a mãe, não adora? Eu respeito pela mãe, bela, não tem? Ele está devendo ao traficante. Vai, morreu ou não vai? Vai! Vai, morreu ou não vai? Vai! Traficante não tem SPC nem Serasa não, viu? Não pagou, morre. Esses dois aí já sabem, já estão condenados. Não, eu estou devendo 400, ele também. Ele de cocaína ou de maconha. Eu quero é que você se arrombe mesmo. Eu quero é que você se arrombe. Eu quero é que você se arrombe. Compre mais. Abra outro crédito. Por que não vai assaltar o traficante? Né? Passa cocaína? Passa maconha? Não, vai para o ônibus assaltar o homem de bem. Viu o que ele disse? A gente ia tomar celular, o que tivesse. Para poder pagar o quê? O vício dele. Da maconha e da cocaína. Eu quero é que você se arrombe. A pandemia do coronavírus já provoca racionamento de álcool gel em todo o país. Em São Paulo, farmácias e supermercados limitaram a venda de unidades para atender a grande demanda. Mas a medida criada para tranquilizar a população, na verdade, trouxe foi mais pânico aos consumidores. Ao vivo, é de polo, de volta a São Paulo. Como é que está o povo paulistano, meu filho? Imagino. Oi, Siqueira. Vou falar uma coisa para ti, meu irmão. Está difícil para a DEDEL. Aqui é o seguinte, tem gente trocando casa na praia com quatro dormitórios de frente para o mar por um potinho de gel de 100ml. A situação está complicada. Até na boca de tráfico, recebi informação aqui da polícia que em vez de vender agora o pessoal traficante, não está nem mais mexendo com cocaína e maconha mais não. Agora é o álcool gel. O cara vai lá, dá 10, 20 reais, o cara paga um pouquinho de álcool gel e sai fora. Para você ver que a situação está complicada. E hoje a gente conseguiu, alerta nacional, uma imagem, um hipermercado que fica aqui na zona norte de São Paulo, Siqueira, que eu vou dizer uma coisa para você. Oito da manhã, o supermercado lotado e ninguém queria mais nada a não ser álcool gel. Deu uma confusão do DEDEL. As imagens mostram uma senhora que tem uma mãe debilitada, precisava do álcool gel, gritando no supermercado porque todo mundo tinha já acabado com o estoque. E gente com caixa, Siqueira, não é um, dois, três, não. Levando 20, não cumprindo nem a determinação do supermercado, que era dois para cada um. Gente com caixas, o carrinho cheio. E essa senhora fez um escândalo, foi no carrinho da outra senhora lá, pegou o álcool gel na mão e falou, ó, quer sair na mão é agora. Uma senhorinha para você ver que a situação está bastante complicada. E aí, a gente está aqui num serviço de utilidade pública, Siqueira, porque é o seguinte, meu irmão, esse álcool gel é importante, mas ele não é tudo isso também, não. Mais importante do que o álcool gel, até mais eficaz, é o quê? Água e sabão. Por isso, Siqueira, como eu vi, muita gente ainda não sabendo lavar a mão e eu fiquei um especialista. Quando eu saio daqui, eu vou para um curso e fico cinco horas lá aprendendo a lavar a mão e vou agora fazer o que muita gente está na dúvida ainda. Como é que lava a mão? Você já viu em vários locais, mas não a maneira correta. Por isso, eu vou pedir aqui o Albino, nosso, né, ele vai servir como auxiliar para mim. Por favor, Albino, boa noite. Tudo bem com você? Boa noite, tudo bom. Muito bem, graças a Deus. Você vai ajudar aqui, porque é o seguinte, é o... Põe aqui, segura-me para fora, para mim, meu irmão. Agora que eu vou falar e lavar a mão. Não consigo. E aí é o seguinte, Siqueira, vamos aí, ó, você em Manaus e em todo o Brasil, é o seguinte, mole a mão, não põe a mão, né, aqui é a primeira vez pode pôr aqui, ó. Aí vai sair a água, molhou, molhou, beleza, já não mexe mais lá, não mexe mais lá. Ó, vem aqui, põe aqui, ó, enche de sabão. Você tá aí na quarentena, não precisa ficar preocupado com sabão, não, que sabão é bom. Olha aí, lava, assim, ó, lavou, isso aqui é melhor que álcool gel, hein, lavou, lava, faz sabão, faz sabão, um, dois, três, conta até vinte segundos aí, duas vezes parabéns para você. Lavou legal? Parte de cima, vamos lá. Agora o detalhe, na mão esquerda aqui, você tá vendo que tem uma aliança, essa aliança, meu irmão, vou dizer uma coisa para você, se ela cair aqui no ralo e eu não achar mais, vou falar para você, é melhor eu pegar coronavírus do que perder essa aliança, porque eu vou arrumar uma encrenca do dedéu e sem cura. Então você tira a aliança para lavar bem, ó, lavou a aliança, o anel, lavou, deixa no cantinho, vai lá, lavou assim, lava o dedão, um, dois, três, quatro, cinco, seis, lavou, lavou esse dedo, esse dedo aqui também, aqui, ó, ó, não precisa se preocupar com álcool gel, sabão e vai lavando, ó, um dedo por vez, ó, lavou legal, isso é um curso que eu tô aprendendo, ó, os dedinhos aqui, ó, na palma da mão, vamos lá, ó, passa, faz a conchinha, ó a conchinha aqui bonitinha, ó, criança adora fazer isso em casa, faz a conchinha de um lado, conchinha do outro, deu, pulso até a metade do braço, aí, ó, vamos aqui, ó, pulso até a metade do braço e aí é o seguinte, não toca lá, com o cotovelo, aí, ó, sai a água, ó, vamos lá, não encosta mais em nada, beleza? Beleza? Aqui, ó, saiu a água, é, bele, que álcool gel pra quê, Siqueira? Ah, ah, enxuga a mão aqui, ó, que beleza, ó, mexe aqui, ó, isso aí, sai aqui a água, a, 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 a toalha, enxugou, a mão acepciada, acepciada é legal, hein, tudo certinho, pego aqui no microfone, porque eu tenho que terminar a reportagem e não precisa de álcool gel, então, tá dado o recado, Siqueira, álcool gel, bagunça aqui em São Paulo, chega de pavor, lava a mão, como ensinei, que a coisa dá certo, aí, ó, eu que dou notícia ruim, tô com uma notícia boa aí, né, desculpa aí estourar no horário, é que pra lavar a mão tem que lavar bem, porque aqui, cinco mortes em São Paulo, já confirmados por causa dessa praga aí do coronavírus, valeu, Siqueira. Eu quero lhe dar uma notícia ruim, sua aliança ficou na pia. Ed Polos ensinando a lavar o anel, ao vivo, a gente volta ao réu de janeiro, antes de ir para o réu de janeiro, a brincadeira, a gente está tentando, acredite senhoras e senhores, a gente está tentando levar a vida adiante com um pouquinho de humor, porque está muito pesado, se você ligar sua televisão manhã, tarde e noite, dá vontade, é pra enlouquecer. Eu ontem, eu ontem estava assistindo, eu vou dizer o canal, a CNN, pra mim, né, não sei até quando posso confiar, não sei até quando posso confiar, estava assistindo a CNN, e é tanta informação ruim, tanta informação ruim, Laura olhou pra mim e disse, meu filho, o que você está vendo? Sabe, eu não estou bem, eu estou passando, não estou bem não. Tomei um remédiozinho pra dormir, botei lá no Discovery, fui lá ver como é que, sabe, como é que vive a tartaruga, é, sabe, pelado, largados e pelados, pra ver, sabe, os caras correndo com a rola dentro de casa, eu digo, é o jeito, melhor do que ver, na morte, né, é melhor ver a pomba dos outros do que a morte. Vamos ao réu de janeiro, vamos lá. Foi confirmada a segunda morte pelo coronavírus na cidade. Rodrigo Assis ao vivo, vai. Siqueira, nesse momento, são exatamente 66 casos confirmados no estado do Rio de Janeiro. Desses 66, 55 estão aqui na capital, na cidade do Rio. A Secretaria Estadual de Saúde confirmou no final da tarde de hoje a segunda morte pelo coronavírus, que seria o advogado Paulo Figueiredo, de 69 anos. Ele era diabético e hipertenso e morreu na noite da última terça-feira com sintomas da doença, mas o resultado do exame só saiu hoje. Ele teria tido contato com um enteado que ele foi buscar no aeroporto na semana passada, que estava vindo de Nova Iorque e que também testou positivo para o coronavírus. A esposa dele encontra-se internada no Hospital Icaraí, em Niterói, na região metropolitana do Rio. Ela está aguardando os resultados do exame. Ela tem sintomas da doença, mas o estado de saúde dela é estável. Vale lembrar, Siqueira, que essa, na manhã de hoje, foi confirmada a primeira morte pelo coronavírus. Trata-se de uma empregada doméstica de 63 anos, que teve contato com a patroa, que voltou da Itália e também testou positivo para o coronavírus e acabou infectando a empregada. Ela era de Miguel Pereira, no centro-sul fluminense. Uma tristeza muito grande, né, Siqueira, para nós cariocas que já enfrentamos tantas tragédias nessa cidade. E a gente passa por mais uma. Que Deus nos abençoe. Rodrigo Assis, direto do Rio de Janeiro, para o Alerta Nacional. Amém, Rodrigo. Obrigado. Amém. Só Deus por nós. O que eu estou achando estranho é, quando surgiu esse boom da pandemia, que foi anunciado pela Organização Mundial da Saúde, eu estou achando estranho o confronto de datas. Eu não estou conseguindo entender as datas, sabe? Desde porque eu ouvi, eu li, posso estar errado, minha fonte também. Que tudo começou em setembro na China. Setembro. Dezembro, vai bem, bum. Carnaval aqui. Todo mundo brincando, pulando. Será que esse vírus já não estava? É só uma pergunta de um ignorante. Será que não já estava aqui? É uma pergunta. Desculpem, não estou informando, eu estou perguntando. Se alguém puder me ajudar, me dar uma resposta. Será? Será, né? Tchalian, direto de Fortaleza, um dono de uma farmácia preso por aumentar o preço do álcool em gel. Ao vivo. Boa noite, Emerson. Boa noite, Siqueira. Boa noite a você de todo o Brasil, ligado aqui no Alerta Nacional. A casa caiu, viu, Siqueira, para a dona de uma farmácia de Cascavel, aqui no litoral do Ceará. Ela foi presa depois de uma denúncia anônima de preço abusivo. A polícia civil foi chamada, foi até a farmácia e, quando chegou lá, constatou que o álcool em gel, aquele frasco pequenininho de 50 ml, que era vendido a R$ 1,99, passou a ser vendido nessa farmácia por R$ 11,99. A prática é considerada abusiva pelo Código de Defesa do Consumidor. A dona da farmácia confessou para a polícia, pior, viu, que ela comprava esses frascos vazios e depois enchia com álcool de origem duvidosa. Ela foi presa em flagrante, autuada por crime contra a economia popular e continua presa, ela está no xadrez até agora. Aqui em Fortaleza, a polícia civil apreendeu 16 frascos de álcool etílico de venda restrita no país. O produto estava sendo vendido em uma farmácia no centro de Fortaleza, mas desde 2002, a Anvisa proíbe a comercialização desse tipo específico de álcool. Nesse caso, a dona da farmácia foi chamada para depor na delegacia e depois foi liberada. O pessoal está abusando, né, Siqueira? O pessoal aí com muita má fé nesse momento difícil para todo o país, para todo mundo, aproveitando essa situação, infelizmente, para tirar alguma vantagem. Mas fica um alerta aí, né? A polícia está de olho e você que está ainda fazendo esse tipo de atitude pode se dar mal. Fique bem atento, viu? Siqueira, eu volto com você. Obrigado, Emerson Chalian, prioridade para você a hora que você quiser voltar, tá? Direto de Fortaleza, no Ceará. Ó, aqui também, em Manaus, já tive a autuação e multa, né? Mas eu vou te falar, é muito pouca, a multa é muito baixa. É muito baixa, sabe? E outra, a mulher está presa, não sei que milagre ela está presa, está em quarentena, na cadeia. É para deixar mesmo lá, não, você vai ficar aqui, tranquilinho. Um idoso de 74 anos foi assassinado quando fazia uma caminhada perto de casa. Ele teria reagido ao assalto e foi morto a facadas. Janaína Oliveira. Olá, você que acompanha o programa Alerta Nacional. Olha só, um idoso de 74 anos, identificado por Inocêncio Alves da Silva, foi morto nesta manhã, enquanto realizava a sua caminhada de rotina pelas ruas de Codó. De acordo com informações, o principal suspeito de ter cometido o crime já foi preso e identificado por Jeitson Gabriel Gomes, de 22 anos, mais conhecido como Bocão. O suspeito exigiu dinheiro da vítima e os dois, então, teriam entrado em uma luta corporal. Testemunhas também relatam que Gabriel Bocão desferiu uma facada no tórax do idoso, que foi levado em estado grave para o hospital da cidade. Ele abordou a vítima, seu inocêncio, e aí, nessa abordagem aí, ele tentou roubá-lo, né? A vítima deve ter reagido e levou uma facada na região do tórax, onde caiu no chão. Foi socorrido, mas já chegou sem vida. O autor foi preso logo em seguida, está sendo autuado em flagrante. E olha só, esse criminoso aí, que é conhecido como Bocão, já tem uma extensa ficha criminal por diversos crimes cometidos ali na cidade de Codó, viu? E olha só, só no mês de dezembro de 2019, ele foi preso três vezes em apenas 19 dias. Com imagens de Júnior Leite, Janaína Oliveira, de Caxias Maranhão, para o Alerta Nacional. Obrigado, Janaína. Vocês ouviram? Ele foi preso três vezes em 16 dias. O vagabundo que matou esse planta, esse vagabundo aqui, ó. Ele foi preso três vezes em 16 dias. Qual o estímulo que o policial tem de levar um cara desse para a cadeira? Não fica, meu amigo. Não fica. É tanta lei protegendo o vagabundo, bandido, que ainda estão preocupados. Não, será que... E esse final de semana, como serão as visitas? E a visita íntima, será que vai ter? Vamos nos preocupar com os homens de bem aqui fora. Vamos nos preocupar com aquele funcionário da lanchonete que não sabe se amanhã tem emprego para ele. Para a moça da farmácia, do balcão da farmácia. Para o rapaz que começou o primeiro emprego da vida dele para ajudar a mãe e o pai e não sabe se tem emprego. Para o empresário que não sabe se vai falir esses 40 dias. Aí tem que se preocupar com o homem de bem, quem fez suas merdas, que pague, que fique lá dentro. E fique lá dentro. É porque a gente está... Nós entramos numa vibe, sabe? Muito, 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 muito de maconheiro, de gente safada, dizendo... Não, a gente tem que... Tem que entrar, não. Graças a Deus. Deus é muito poderoso. Deus é brasileiro, eu tenho certeza. Deus é brasileiro. Deus é brasileiro, sabe? E o papo é argentino. E o pastor é alemão. Oito tiros. Foi a conta para executar um homem de 25 anos na esquina do setor sul do Gama. Ele levou tiros na cabeça e também no tórax. Morreu ali mesmo. Na hora, e adivinha como os dois assassinos chegaram numa moto. O abutre da notícia é Clay Hilton Barbosa. Vai! Segundo as informações da polícia, o crime teria acontecido por volta das 11h, 11h30 da noite, quando a vítima, de 25 anos, estaria justamente na esquina, quando dois elementos em uma moto branca se aproximaram. Não houve discussão, não houve nenhuma palavra. Os elementos, os autores, chegaram e abriram fogo. O corpo de bombeiros chegou a ser acionado, assim como a polícia militar, mas quando chegaram aqui ao local, nada poderia ser feito. Rafael foi atingido, segundo o corpo de bombeiros, de 8 a 10 vezes na cabeça e no tórax. Nesse exato momento, a perícia do Instituto de Criminalística do Distrito Federal está no local para dar início aos trabalhos de coleta de material para tentar identificar não só os autores, como também dar início às investigações para tentar identificar a motivação dessa execução acontecida aqui na quadra 8 do setor sul do Gama. Um acerto de contas por conta de drogas seria a opção mais provável da linha de investigação de mais esse crime. Isso porque o Rafael é envolvido com o tráfico e uso de drogas. Inclusive, ele já foi preso várias vezes pela polícia militar com porções de drogas, mas não foi concretizado o tráfico e sim caracterizado como uso e porte. Não é a primeira vez que a família do Rafael passa por uma situação como essa. Isso porque, há cerca de um ano atrás, um irmão de criação dele, que também, por coincidência, se chama Rafael, Rafael Coruja, foi assassinado aqui no Gama, da mesma forma. Ele estava na rua quando elementos em uma moto se aproximaram e atiraram contra ele. Agora, a polícia tenta identificar se são os mesmos autores do ano passado que voltaram e executaram o também Rafael, ou também se são outros autores, se é uma guerra de tráfico, uma guerra por conta do uso de droga, sabe-se apenas que o Rafael Gomes de Araújo foi executado a sangue frio nessa esquina no setor sul. As informações e investigações seguem a cargo da vigésima delegacia de polícia aqui da área do Gama. Obrigado, Abutre, da notícia. Está aí. Ele procurou, né? Procurou, achou. Vem para cá, elenco. Brasil, baronil, nós já vamos ficando por aqui agradecendo a sua honrosa audiência, que o Senhor Jesus Cristo tenha piedade de todos nós, que os homens sejam iluminados, que os cientistas do nosso planeta sejam iluminados e achem essa cura imediata para que a gente possa viver em paz e seguir as nossas vidas. Que Deus abençoe a todos.